No Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, o Piauí é um dos estados que mais registra denúncias deste crime. À frente do grupo Matizes há 14 anos, Marinalva Santana relata as dificuldades das pessoas em conviver com a diversidade de gênero. É preciso que a sociedade discuta isso, é preciso que a escola discuta essas questões de gênero. Não faz sentido o que a Câmara Municipal tentou fazer, que é proibir a discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Não faz sentido se tirar o debate sobre o tema da diversidade sexual de qualquer espaço, não é só do ambiente escolar não, mas ele é necessário ser feito nas famílias, ele é necessário ser feito pela sociedade como um todo. Há menos de um mês, João Paulo assumiu a Delegacia Especializada em Direitos Humanos e promete combater os crimes de homofobia. A Delegacia de Direitos Humanos está aqui de portas abertas para apurar esses crimes e a lei é severa, notadamente quando os crimes se tratam de injúria racial. Neste ano já foram registradas 14 ocorrências, destas, 9 foram por injúrias. Não houve registros de assassinatos, diferentemente de 2014, onde houve o registro de 13 mortes. Já verifiquei que no ano de 2016 não houve nenhuma ocorrência de assassinato em razão da orientação sexual. Enfim, nenhuma ocorrência de assassinato a cargo desta unidade policial foi objeto de apuração criminal, foi objeto de procedimento policial. Mas é importante que se diga que os crimes de assassinato, os crimes de homicídio decorrente de orientação sexual são duplamente, são muito mais punidos com uma pena muito mais severa do que os homicídios comuns.